Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Clivate, filho do Ney Clivate, um dos coordenadores de campanha do candidatura a prefeito do Novo e Maunero Camboriú. Todo mundo tem mandado mensagem, a gente tem recebido muitas mensagens, a gente tem respondido na medida do possível. A família, com o processo de coma induzido que o Ney entrou, a gente ficou muito abalado, e os primeiros dias foram mais difíceis, agora a gente está conseguindo responder todo mundo. Então, eu estou gravando esse vídeo só para atualizar o status dele, que tem bastante gente nos mandando mensagem e para tentar mandar uma informação para todo mundo. Hoje, os médicos informaram que o quadro dele está super estável, ele tem reagido bem à medicação, então o processo de infecção do Covid-19 já está um pouco reduzido. Ele estava com a questão pulmonar dele, que era o mais complicado, ele estava com o princípio de pneumonia, então isso já tem sido reduzido nos últimos dias. E a gente acredita que ele, aos poucos, deva voltar. Os médicos informaram que nos próximos dias devem começar a reduzir os bloqueadores. Vai ser um processo lento, porque ele é uma pessoa muito agitada, então quando as pessoas são mais agitadas, esse processo é mais lento do que o normal. Agora é uma das partes mais críticas, que é o sair da respiração mecânica para voltar a fazer tudo normalmente. Mas a gente sabe que ele é uma pessoa muito forte, muito batalhadora, e a gente acredita que na semana que vem, se tudo der certo, após esse final de semana aí, o Ney deve estar voltando a falar, conversando, fazendo as coisas que ele gosta. Qualquer solicitação que vocês tiverem, ou coisa que precisarem a respeito do partido, o Marcelo Cozar realmente está substituindo a agenda dele e cumprindo todas as demandas que o pessoal tem. Um bom final de semana a todos e um grande abraço.